Atenção! São portas em movimento. Próxima estação. Piaxuelo, desembarque pelo lado direito. Passageiro, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma. Piaxuelo, desembarque pelo lado direito. Passageiro, ao desembarcar. Piaxuelo, desembarque pelo lado direito. Piaxuelo, desembarque pelo lado direito. Piaxuelo, desembarque pelo lado direito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Próxima estação. Olímpica, de engenho de dentro. Desembarque pelos dois lados. Passageiro, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma. Estação de transferência para os ramais Jôtei e Santa Cruz. Passageiro, por determinação do Ministério Público, é proibida qualquer manifestação religiosa. Passageiro, ao desembarque pelos dois lados. 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 Atenção, portas em movimento. Atenção, portas em movimento. Atenção, portas em movimento. Próxima estação. Piedade, desembarque pelo lado direito. Passageiro, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma. Passageiro, por favor.